Oi gente! Tô aqui em São Paulo, hoje eu tô sozinha por enquanto, mas eu vou encontrar com a Elô, a Má, vou encontrar com a Claudinha, com o Lu, a gente vai almoçar junto. E eu tenho hoje três eventos, vai ser o maior vlog da história sobre eventos do YouTube. O primeiro que eu tô indo agora é a Smashbox. E eu falei pra vocês no snap que eu ia precisar fazer um e eu não fiz, já tô tudo descascando, eu espero que em algum evento alguém queira pintar as minhas unhas, porque eu estou precisada. Acabamos de chegar... Não dá pra fazer junto, tem que ser cada um seu, seu espaço sonoro. Chegamos na eventos da Smashbox, olha só, a Nina, a Clau, o Lu, a Má, é uma whatever que eu comprei no shopping, porque só tem essa. E a gente tá numa galeria que chama Porão, que é uma galeria de fotografia, olha. Super legal! Lá dentro tem mais um monte de gente, tem música, por isso que a gente veio aqui na porta, porque aqui tá um pouquinho mais baixo o som. E a gente tá comemorando hoje 15 anos do primer, o Photo Finish, que foi o primeiro... Não consigo me concentrar! Que foi o primeiro primer da Smashbox lançado, que é o Photo Finish, e eles também estão lançando um agora, que é um primer de disfarce de linhas. Eu acabei de passar na minha mão aqui, olha, e a minha mão sumiu as linhasinhas, muito legal, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Música Acabamos de chegar no segundo evento do dia, que é a L'Occitane. Olha que lugar lindo! Tem tipo um lugar pra ficar sentadinho ali, olha, ali. Já todo mundo aqui, já. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Gente, estão filmando! Ai, que linda! Olha, autografando! Autografando a Playboy, opa, não é capricho! Que linda! Olha! Olha que linda! Ah, não dá quase pra ler, mas é com muito amor! Põe pra cima, assina pra qualquer lugar! Que linda! Agora passa o batom e dá um beijo! Olha que linda! Isso! Beijo da Xuxa! Beijo, beijo aqui, beijo com o seu batom! Que linda! Olha, mostra a capa pras pessoas comprarem! Comprem, gente, demais! Olha, tá linda! Terá uma sessão de autógrafos dia 6, mas eu ainda não sei se eu posso falar isso. Então, essa é toda informação que eu acho que eu posso dar. Tá bom, então, sejam ligadas no canal! A gente tá sentadinho aqui, olha, nesse jardim bonito, nesse sofá cheio de almofada amarela que eu quero levar pra minha casa! Sofá gelado, né? Gelado, eu tive que colocar até minha jaqueta aqui porque ela é de ferro, sabe? É, é de um banco só! É, mas eu acho que ele é um sofá e aí tem aqueles almofadinhos que você tira, sabe, por causa da chuva? E a Heloísa tá sentada de indiozinho aqui, olha, porque ela cagou a perna! Porque eu estou morta, porque eu me magiquei ontem no balé! Ela ficou fazendo cir-cir-cir-cir... Macaquices! Eu não sei, tipo... Macaquices de circo... Virando... Era mais ou menos isso, tipo, alguma coisa consigo... Nossa, gente! Ficou fazendo arte na academia e aí zoou as pernoca aqui, olha! E nossa, gente, não tá sendo fácil ser eu essa noite mal dormi, né? Acordei também, minha injeção, e agora estão melhorando, estão lindas! Só que ela só pode sentar desse jeito! É, até senta do outro, mas assim não dói, assim é top! Assim é melhor a gente sentar! Não! Não, Jéssica, não! 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 Heloísa, fala quem sempre atrasa nosso almoço! Nada a ver! Ah, nem precisa falar, né, Gê? Olha, vou falar pra vocês uma coisa! Não é, gente! Tô gravando pra ficar registrado! Toda vez que a gente vai em evento, todos os eventos, não importa, é evento de miojo! A Maraísa vai achar alguém pra ela conversar bem na hora de ir embora! Mas são coisas interessantes, conversa! E sempre! É! E sempre eu e a Helo, a gente tá morrendo de fome e querendo ir embora pra comer! E aí, hoje? Você deu uma enrolada! Tá! Só que quem tá atrasando o nosso almoço e fazendo a gente voltar pro lugar porque esqueceu uma caneta... Ó, gente! Como diz a Claudinha, se fosse uma Bic, eu não voltaria! Mas é uma caneta, tem o meu nome na caneta e tem um Swarovski em cima! Mas eu não posso largar minha caneta lá, gente! Mesmo quando ela tá com a boca fechada, ela consegue atrasar o nosso almoço! A G, não! A G, ela não fala que ela ficou com o maior papo lá no outro evento! Enrolando, 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 falando, vamos G, vamos G! G, não vem! Eu vou bater nela! Aguardem! Aguardem muito! Estamos almoçando no melhor restaurante de São Paulo! Coco Bambu! Tá todo mundo aqui, olha! A única pessoa nova que chegou aqui só agora foi a Mar, que tá ali ó! Tá ali escondidinha! A Maraísa tá aqui! E chegaram as nossas bebidinhas! Caip frozen de coco, melhor do mundo! E a gente pediu crostini de salmão defumado e ceviche! A gente pediu também aquele camarãozinho empanado no coco, mas ainda não chegou! Então a gente vai comer agora! Opa! Acabou de chegar! Agora chegou! Ai que sofrência, gente! Olha! Obrigada! Olha todos os nossos! Muito triste! Fazer as nossas entradinhas! Agora vamos comer! Gente, olha! As comidas dos nossos vlogs são sempre exageradas! Olha que beleza! Ali tem lagosta, risoto de limão siciliano! Aqui tem um prato maravilhoso que se chama Rede de Pescadores! Tem lagosta, lula, camarão, mexilhão e aqui tem um arroz cremoso com açafrão! E a Elô pediu mais uma caipirinha! Caip frozen de coco! É a melhor também do mundo, gente! Não é? Nossa! Gente, agora a gente vai comer tudo isso! Vocês ficaram com vontade? Não! Sim, porque é maravilhoso! Estamos no shopping! Olha só! Tá engasgada! A gente acabou de sair do restaurante! A gente nem conseguiu pedir sobremesa porque a gente comeu muito! Tipo, a gente comeu muito! Acho que eu vou ficar sem comer uns 3 dias! E a gente tem um evento da Benefit no shopping em Indianópolis, mas o restaurante era aqui do lado do JK! E como a gente tem um tempo ainda, agora é mais ou menos umas 5, a gente veio passear! Só que antes a gente vai ir na farmácia comprar um Ena, porque tá todo mundo explodindo! Tem camarão até aqui! Estamos no trânsito! A caminho da Benefit Marais ali! Vai dar tempo! Vai dar tempo! A Benefit começou a 1h! Estamos aqui no trânsito! Ó, eu vou virar a câmera que é muito melhor! Pera aí! Então! Tá parado! Bastante parado! A gente tá um tempo já no carro, mas a gente tá indo pra lá! E mesmo que não tenha nada, eu vou mostrar pra vocês! Mesmo que todo mundo tenha ido embora, a gente vai! Então a gente tá indo! Porque o shopping fecha às 10h! O shopping fecha às 10h! Mesmo que já tenha começado a 1h, a gente vai mesmo assim! Só pra dar um oi! Então eu vou mostrar pra vocês assim que a gente sair desse trânsito! Acabamos de chegar aqui no evento da Benefit! Olha como tá lindo! Tem um monte de balão, gente! Tá incrível! E eles estão fazendo o serviço de sobrancelha, olha! Design de sobrancelha! Aí vai ter também depilação corporal, maquiagem e bronzeamento, airbrush E o espaço tá muito bonito, olha só! Tem um monte de gente, um monte de produto! Olha aqui que lindo! Música Muito amor! Estamos tomando Pink Limonade! Olha esse canudo, gente! Que amorzinho! De bolinhas rosas! Benefit! Gente, olha só! Encontrei uma leitora que é a Sabrina! Ela também tem blog! Fala, blog! É o The Self Made Girl! Gente, eu vou ter que escrever isso! Aqui embaixo pras pessoas lerem! The Self Made Girl! Ou embaixo no box de informação pra vocês acessarem o blog dela e conhecerem um pouquinho mais! Vamos curtir o evento! Acabamos de sair do evento da Benefit e ganhamos presents! Olha que fofo! Tem uma taça rosa! Ó! Ó! Muito chique! Estou aqui com a Má! A gente está indo embora! Cansadíssima! A minha maquiagem é a mesma desde as 6 horas da manhã! Está tudo craquelado? Está! É a peça oleosa? Está! Está tudo borrado aqui? Está! O corretivo está marcado no olho? Está também! Está aí! Estou com os meus amigos, fãs de incrível! Gostei muito de fazer esse vídeo pra vocês! É o último vídeo do VEDA! Porque o último, último mesmo! Do dia 30! Vai ser um vídeo especial! Não posso contar ainda porque é segredo! Mas esse então foi o último vídeo que eu realmente filmei pro VEDA! Vocês vão ver ele amanhã dia 29! Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo! E esse mês todo com os meus vídeos todos os dias! Espero que vocês tenham gostado do VEDA! Se você gostou de todo esse projeto, do vlog de hoje! Clica no gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal! E se você não se inscreveu é só clicar em inscrever-se aqui! Manda um beijo! Beijo, gente! Amo vocês!